Qualquer pessoa pode adotar no dia a dia atitudes simples que vão ajudar na conservação do meio ambiente. Para chamar a atenção da população para o assunto, foi lançada uma cartilha que orienta sobre formas de reduzir os impactos negativos do lixo na natureza. O jornalista Rodrigo Farah adotou práticas sustentáveis em sua casa. Para ele, tudo começou como uma forma de terapia. Aos poucos, foi descobrindo maneiras de gerar menos lixo e reduzir os impactos sobre o meio ambiente. Eu fui descobrindo essas coisas aos poucos, em viagens, no trabalho. Então, me lembro uma vez, na Chapada dos Veadeiros, eu conheci uma casa que a energia dessa casa vinha de placas fotovoltaicas. Na casa vizinha, a energia da casa era gerada por uma bateria de carro. E depois eu fui trabalhar e descobri algumas instituições, trabalhei em algumas instituições que reaplicavam algumas dessas práticas, algumas dessas técnicas. E eu fui trazendo isso para a minha vida. São atitudes simples do dia a dia que ajudam a poupar os recursos naturais e a produzir menos lixo. Essas práticas, além de serem uma terapia para o Rodrigo, também geram uma economia para a família. A água das chuvas é reaproveitada para lavar os carros, serve para os animais e para irrigar as plantas da horta. O adubo, que ajuda no desenvolvimento das hortaliças, também é feito por Rodrigo, com restos de alimentos. Placas de aquecimento solar esquentam a água do chuveiro. Os pneus velhos viram escadas. Uma fossa séptica ajuda a tratar o esgoto da casa. A meta hoje que eu gostaria de ter era eu produzir a minha própria energia elétrica, mas ainda é um sistema muito caro. Para chamar a atenção da população sobre a importância de práticas corretas como estas, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma cartilha que traz orientações sobre a regra dos três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. A ideia desta cartilha é mostrar para a população que, tendo um cuidado simples, que é separar o seco do resíduo de cozinha, do resíduo orgânico em geral e do de banheiro, você tem a facilidade de fazer depois o reaproveitamento, que ele volta para o ciclo de produção. Ela tinha volta a ser alumínio, papelão em papel, volta a ser papelão, embalagem, o vidro volta a ser outra garrafa de vidro, outro copo. Então a ideia foi essa, porque nós pensamos nisso porque o Brasil perde 8 bilhões de reais por ano, só por não fazer essa simples tarefa que é separação e fazer a coleta diferenciada. A cartilha que traz práticas sobre o tratamento do lixo pode ser encontrada no site do Ministério do Meio Ambiente.